Estamos agora aqui a fazer outro vídeo e hoje é dia, e agora eu olhar para o calendário quinta-feira, vamos agora dizer, aqui vou discutir um bocadinho, se os portátiles gaming valem a pena, valem a pena, shit, vale a pena é uma palavra registrada com o Attack, fuck, eu agora vou ter copyright e não posso fazer vídeo, pronto, só adeus. Obrigado.